Capaz Estão Capaz Estão Capaz Estão Capaz Estão Sobre Handle-om Sobre Handle-om Sobre Handle-om Sobre Handle-om Estime Ovenfor Estime Ovenfor Estime Ovenfor Estime Ovenfor Estime Estime Ulykka Estime Acidente Ulykka Acidente Ulykka Acidente Ulykka Aventura Eventir Aventura É Aventir Aventura É Aventir Aventura É Aventir Acided Ac ayudar Acíd 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 Arbe Acíd 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 Bliênia. Aceita. Bliênia. Permitir. Tilata. Permitir. Tilata. Permitir. Tilata. Permitir. Tilata. Já. Alereda. Já. Alereda. Já. Alereda. Já. Alereda. Pedir amostado. Lona. Pedir amostado. Lona. Pedir amostado. Lona. Pedir amostado. Lona. Capaz. Istom. Capaz. Istom. Sobre. Handle am. Sobre. Handle am. Acima. Ovenfor. Acima. Ovenfor. Acidente. Acidente. Úlica. Acidente. Úlica. Aventura. Eventir. Aventura. Eventir. Recioso. Red. Recioso. Red. Aceita. 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 Bliénia. Permitir. Tilhota. Permitir. Tilhota. Já. Alereda. Já. Alereda. Pedir. Pedir emprestado. Lona. Pedir emprestado. Lona. Ambos. Boda. Ambos. Boda. Ambos. Boda. Ambos. Além disso. Ou só. Além disso. Ou só. Ambulância. 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 Entre. Blunt. Entra, planta, entra, planta, entra, planta, uns, engel, uns, engel, uns, engel, bravo. Sente, bravo, sente, bravo, sente, bravo, sente, qualquer, nun, qualquer, nun, qualquer, nun. Discutir, argumentera, discutir, argumentera, discutir, argumentera. Por aí, runt, por aí, runt. Por aí, runt, por aí, runt. Comperser, delta. Comperser, delta. Comperser, delta. Comperser, delta. Ambos. Boda. Ambos. Boda. Além disso, ou só. Além disso, ou só. Ambulância. 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 Entra. Blant. Entra. Blant. Anjo. 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 Engel. Bravo. Sente. Bravo. Sente. Qualquer. Nún. Qualquer. Nún. Discutir Argumentar Discutir Argumentar Por aí Rund Por aí Rund Comparecer Delta Comparecer Delta Acordado Voken Acordado Voken Acordado Voken Acordado Voken Mau Dole Mau Dole Mau Dole Mau Dole Baño Bald Baño Bald Baño Bald Baño Bald Vanyair Baldirum Vanyair Baldirum Vanyair Ba-de-rom Ba-de-rom De praia Strãn De praia Strãn De praia Strãn De praia Strãn Por que? For de Por que? For de Por que? For de Por que? For de Trãn Bli til Trãn Bli til Trãn Bli til Bli til Etrar Ba-de-rom Atrás Bok Atrás Bok Atrás Bok Acreditam True Acreditam True Acreditam True Acreditam True Bok 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 Dole Mau Dole Vainho Bad Vainho Bad Vanher Badrum Vanher Badrum V praia Strand V praia Strand Por que? Fordi Por que? Fordi Tornas Bly til Tornas Bly til Etras Bak Etras Bak Eclavito Tro Acreditam True Pertencer Til Hora Pertencer Til Hora Olavo 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 Vesiden Of Olavo Vesiden Of Olavo Vesiden Of Mülhárds BEDRA Contra Imut Contra Imut Contra Imut Contra Imut Quadra Blochera Quadra Blochera Quadra Blochera Sang Blu Sang Blu Sang Blu Sang Blu Gluc Blu Clam Cotton Wind Clam Cotton Wind Clam 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 Outro Outro Publicum Chatt Shedley Chatt Shedley Chatt Shedley Shedley Olavo The season of Olavo The season of Melhores Bedre Melhores Bedre Contra Emot Contra Emot Quadra Bloqueira Quadra Bloqueira Senge Blu Senge Blu Gop Blose Gop Blose Contundent Schlöf Contundent Schlöf Outro En annen Otro En annen Publicum 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 Chatt Kjedelig Chatt Kjedelig Fold Gop Part Prime Po Pno Pe Pno Po L stark Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. De qualquer forma. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pausa. Goi-ste-kir. Pausa. Goi-ste-kir. Pausa. Goi-ste-kir. Briante. Lice. Briante. Lice. Briante. Lice. Briante. Lice. Trazer. Brinha. Trazer. Brinha, trazer, brinha, trazer, brinha, calma, rule, calma, rule, calma, rule, calma, rule. Capitão, coptain, 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 qualquer pessoa, envar, qualquer coisa, vá som helst, qualquer coisa, vá som helst, de qualquer forma, uanset, pedir desculpas, beum un chulning, pedir desculpas, beum un chulning, apreciar, seto prispo, apreciar, seto prispo, pausa, gostequer, pausa, gostequer, brilhante, lis, brilhante, lis, trazer, brinha, trazer, brinha, calma, rule, calma, Rule, capitão, coptain, capitão, coptain, cuidado, omsorg, cuidado, omsorg, cuidado, omsorg, desenho animado, desenho animado, desenho animado, desenho animado, desenho animado, desenho animado, DINHEIRO PENGHIR Castelo BORG Castelo BORG Castelo BORG Castelo Borg Causa Oxóquen Causa Oxóquen Causa Causa Oxóquen Com o Moro Faira Com o Moro Faira Com o Moro Faira Com ouro, feira, século, orhundra, século, orhundra, século, orhundra, século, orhundra, certo, sequer, certo, sequer, certo. Verato, bele, verato, bele, escolher, velga, escolher, velga. Escolher, velga, cuidado, omsorgue, cuidado, omsorgue. Desenho animado, teigno film, desenho animado, teigno film, dinheiro, penger, dinheiro, penger. Castelo, borg, causa, orsaken, com ouro, feira, com ouro, feira. Século, orhundra, século, orhundra, século, orhundra, certo, sequer. Certo, sequer, barato, bele, barato, bele, escolher, velga. Círculo, circo, 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 circo. Círculo, classe, 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 inteligente. Flink, inteligente. Flink, inteligente. Flink, inteligente. Flink. 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 Flink, inteligente. Escolar Clotra Escolar Clotra Escolar Clotra Costa Schist Costa Schist Costa Schist Costa Schist Clotra Samle inn Clotra Samle inn Clotra Samle inn Clotra Samle inn Fakuvæd Høyskole Fakuvæd Høyskole Fakuvæd Høyskole Høyskole Bent Kram Bent Kram Bent Kram Bent Kram Koftaren Komfortabel Koftaren Komfortabel 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 Kodrinho Komisk Kodrinho Komisk Kodrinho Kodrinho Komisk Sirkul 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 Círculo Classe 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 Inteligente Flenque Inteligente Flenque Escalar Clotra Escalar Clotra Costa Just Costa Kist Clotra Samle inn Clotra Samle inn Faculdade Høyskole Faculdade Høyskole Pent Kram Pent Kram Comfortabel 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 Quadrinho Comisk Quadrinho Comisk Empresa Celskope Empresa Celskope Empresa Celskope Empresa Celskope Reclamar 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 Clage Reclamar Clage Reclamar Clage Computador Computador parsito Computador Data Machine Confundir Forberra Construir Bygge Construir Bygge Construir Bygge Construir Bygge Parabens Gratulasjon Parabens Gratulasjon Parabens Gratulasjon Parabens gratulasión Konter in holla Konter I holla Konter in holla Konter in holla SEDRES SIAQ SEDRES SIAQ SEDRES SIAQ Xadrez Choque Chinês Chinesisk Continuar Forçada Continuar Forçada Continuar Forçada Continuar Forçada Empresa Selescopo Empresa Selescopo Reclamar Clágue Reclamar Clágue Computador Data Machine Computador Data Machine Confundir Forvirre Confundir Forvirre Construir Bigge Construir Bigge Parabéns Gratulação Parabéns Gratulação Conter Inneholde Conter Inneholde Xadrez Choque Choque Xadrez Choque Chinês Chinesisk Chinês Chinesisk Continuar Forçada Continuar Forçada Cópia de 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 Boa 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 Caverna Hula Caverna Hula Caverna Hula Caverna Hula Claramente Helt klart Claramente Helt klart Claramente Helt klart Claramente Helt klart Armário de roupa Scope Armário de roupa Scope Armário de roupa Scope Armário de roupa Scope Corrigir Ríkte Crigir Ríkte Crigir Ríkte Crigir Ríkte Toss Rústa Toss Rústa Toss Rústa Toss Rusta Contagem Tela Contagem Tela Contagem Tela Contagem Tela Quezal Por Quezal Por Quezal Por Por Coragem Multo Coragem Multo Coragem Multo Coragem Multo Cópia de Copieira Cópia de Copieira Boa 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 Caverna Hula Coverna Hula Claramente Helt klart Claramente Helt Armare Armare de roupa Scope Armare de roupa Scope Corrigir Rikte Corrigir Rikte Tos Tos Rusta Tos Rusta Contagem Tela Tela Casal Por Casal Por Coragem Mult Coragem Mult Exceto Untate Exceto Untate Exceto Untate Set Untate Drake Utveksling Drake Utveksling Drake Utveksling Drake Utveksling Kryo Skabe Kryo Skabe Kryo Skabe Kryo Skabe Prigoso Fale Prigoso Fale Prigoso Fale Prigoso Fale Sombrio Sombrio Merk Sombrio Merk Sombrio Merk Sombrio Merk Morto Død Død Morto Død Morto Død Morto Død Grida 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 Sombrio Shara Grida Grida Sombrio Grida Grida Shara Grida Grida Shara Nudioso. Nudioso. Dicionário. Orbok. Dicionário. Orbok. Dicionário. Orbok. Dicionário. Orbok. Different. 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 Criu Scape Criu Scape Brigoso Farlig Brigoso Farlig Sombrio Mourk Sombrio Mourk Morto Død Morto Død Crida Kjære Kjære Delicioso Nydelig Delicioso Nydelig Dicionario Urbok Dicionario Urbok Different Forskjellig Different Forskjellig Difficio Vanskelig Difficio Vanskelig Difficio Vanskelig Difficio Vanskelig Diligent Flitty Diligent Flitty Diligent Flitty Diligent Flitty Diligent 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 Dairy Diligent em dobro dobbelt desenhar teina desenhar 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 turent under turent under turent under turent under sedu tidlig sedu tidlig sedu tidlig tidlig og o enten o enten o enten envergonhado flall envergonhado flall envergonhado flall envergonhado flall engenheiro fer ingeniér ingeniør ingeni ingeni enferus ferder Wat Vanskele, difícil, vanskele, diligent, flitti, diligent, flitti, dividir, delop, dividir, delop, em dobro, dobbelt, em dobro, dobbelt. Teina, 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 turent, under, turent, under, sedo, tidig, sedo, tidig, og, enten, og, enten, envergonhado, flal, envergonhado, flal, engenheiro, 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 O suficiente, noc, o suficiente, noc, o suficiente, noc, entrar Entrar Entrada Entrada Eskepar Flückt Eskepar Flückt Eskepar Flückt Eskepar Flückt Até Tilo mehr Até Tilo mehr Até Tilo mehr Até Tilo mehr Sempre Não ensina Sempre Não ensina Sempre Não ensina Sempre Não ensina Excitar Excitar Ou pensa Excitar Ou pensa Espero Forventa Espero Forventa Podria 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 Sprech 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 O suficiente Knock O suficiente Knock Entstick Dos Out eli As Snoop Panel Flucht Até Tilo me Até Tilo me Sempre Nun ensina Sempre Nun ensina Excitar O pisa Excitar O pisa Espero Forventa Espero Forventa Podria Kunna Podria Kunna Hushar Sprekk Hushar Sprekk Feishe de pedestre Fotgengerovergang Feishe de pedestre Fotgengerovergang Feishe de pedestre Fotgengerovergang Feishe de pedestre Fotgengerovergang Grå Kråne 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 Doly Diarymaine Doly Diarymint Dolly Encontro Dato Encontro Dato Encontro Dato Encontro Dato Oitavo Otna Oitavo Otna Oitavo Otna Oitavo Otna Diferência Fwny Diferência 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 F spreche Tont Svêmmel Tont Svêmmel Tont Svimmel Tonte Swimmel Desajun Ønsca Desajun Ønsca Desajun Ønsca Desajun Ønsca Pueira Stov Pueira Stov Pueira Stov Pueira Stov Cava Vær Cava Vær Cava Vær Cava Vær Faixa de pedestre Fotjenger over gang Faixa de pedestre Fotjenger over gang Kroa 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 Diariamente Daglig Diariamente Daglig Encontro, dato, encontro, dato, oitavo, 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 diferença, forskjell, difference, forskjell, tont, svimmel, tont, svimmel, desejo, ønske, desejo, ønske, poeira, støv, poeira, støv, kava, var, kava, var, décima primeira, elifte, décima primeira, elifte, décima primeira, elifte, décima primeira, elifte, explicar, forklore, explicar, forklore, explicar, forklore, expressar, útryke, expressar, útryke, falha, svikt, falha, svikt, falha, svikt, falha, svikt, falha, svikt, falha, svikt, Pramt Coupa Feil Coupa Feil Favor Favorisere 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 Medum Fricht Medum Fricht Medum Fricht Medum Fricht Febre 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 Campo Felt Campo Felt Campo Felt Campo Felt Décima primeira Elifte Décima primeira Elifte Explicar Forklare Explicar Forklare Expressar Outtruque Expressar Outtruque Falha Swicht Falha Swicht Famoso Brampt Famoso Brampt Copa Feil Copa Feil Favor Favorisere Favor Favorisere Medo Frykt Medo Frykt Febre 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 Campo Felt Campo Felt Preencher Fila Preenchir Fila Preenchir Fila Preenchir Fila Encontrar Fina Encontrar Fina Encontrar Fina Encontrar Fina Primeiro Fisht Primeiro Fisht Primeiro Fisht Concertar Foz Pinset 安 Concertar F Kopf CW Consertar. Fostceta. Chão. Gulve. Chão. Gulve. Chão. Gulve. Chão. Gulve. Segue. Föl. Segue. Föl. Segue. Föl. Segue. Föl. Estrangeiro. Framed. Estrangeiro. Framed. Estrangeiro. Framed. Estrangeiro. Framed. Esqueço. Glamar. Esqueço. Glamar. Esqueço. Glamar. Esqueço. Glamar. Perdoar. Tílhe. Perdoar. Tílhe. Perdoar. Tílhe. Perdoar. Tílhe. Quarto. Quarto. F Clara. Cílhe. Quarto. Cílhe. Cílhe. Fila Preencher Fila Encontrar Fina Encontrar Fina Primeiro First Primeiro First Consertar Fost seta Consertar Fost seta Chão Gulve Chão Gulve Segue Föl Segue Föl Estrangeiro Framed Estrangeiro Framed Esqueço Glamour Esqueço Glamour Perdoar Tilgi Perdoar Tilgi Quarto Fiara Quarto Fiara Ganho Gevinst Ganho Gevinst Ganho Gevinst Ganho Gevinst Geral Gral Schmerel Geral Schmerel Geral Schmerel Schmerel Pegu Fou Pegu Fou Pegue Fou Pegue, vou, presente, gova, presente, gova, presente, gova. I Globo kloodn Globo Cloden Cola Lime Cola Lime Cola Lime Lime Objetivo Mol Objetivo Mol Objetivo Mol Objetivo Mol Boa Flink Boa Flink Boa Flink Boa Flink Graduado Utexamineres Graduado Utexamineres Graduado Utexamineres Graduado Utexamineres Ganho Ganho Gevinst Ganho Gevinst Geral Schnmarell Geral Schnmarell Pegue Få Pegue Presente Presente Gava Presente Gava Dar Ji Dar Ji Globo Cloden Globo Cloden Lime 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 Objetivo Mol Objetivo Mol Boa Flink Boa Flink Graduado Utexamineres Graduado Utexamineres Graduado Utexamineres Grama Grøs Mosjerie Dagligvarebutikk Mosjerie Dagligvarebutikk Mosjerie Dagligvarebutikk Mosjerie Dagligvarebutikk Gr Coryer Vokser Vokser Gr dogs Vokser cresceres voxa hábito vana hábito vana hábito vana hábito vana metade rol metade rol metade rol metade rol lidar com hontak lidar com hontak lidar com hontak lidar com hontak kuleita inhosting kuleita inhosting kuleita inhosting kuleita inhosting favorito 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 amigáveis amigáveis frustrar frustrera frustrar frustrera 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 grame græs 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 morsierie dagligvarubutikk morsierie dagligvarubutikk crescer vokser crescer vokser habitu vana habitu vana metade hal lidar lidar com hontak colheit in høsting clheit in høsting favorito favoritt favorito favoritt amigáveis venlig amigáveis venlig frustrar frustrera frustrar frustrera might sted liger marigstend liger much stent liger my stand liger Garagem Garagem Lenço Lomoturkle Odium Hat Odium Hat Odium Hat Ovir Høre Ovir Høre Ovir Høre Ovir Høre Seu Himmel Seu Himmel Seu Himmel Pesado Tung Pesado Tung Pesado Tung Pesado Tung Ocultar Yemmel Zai Ocultar Yemmel Zai Ocultar Yemmel Zai Caminhava Futurer Caminhava Futurer Caminhava Futurer Caminhada Futurer História 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 Mais tent Lengra Mais tent Lengra Garagem Corocha Garagem Corocha Lenço Blume turcla Lenço Blume turcla Ódio Hot Ódio Hot Ouvir Hora Ouvir Hora Seu Himel Seu Himel Pesado Tung Pesado Tung Ocultar 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 Caminhada Futurer Caminhada Futurer História 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 Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Passatempo Hobby Friado Féria Friado Fériado Friado Fériado Fériado Honesto Ale Honesto Ale Honesto Ale Honesto Ale Com fome Sultan Com fome Sultan Com fome Sultan Com fome Sultan Presa Shinne dai Presa Shinne dai Presa Shinne dai Presa Shinne dai Machucar Escoda Machucar Escoda Machucar Escoda Machucar Escoda E se Vê-se E se Vê-se E se Vê-se E se Viz Importante Vecte Importante Vecte Importante Pexte Importante People Introduzir Introducera Introduzir Introducera Introduzir introduzera introduzir introduzera ilha lei ilha lei ilha lei ilha lei passatempo hobby passatempo hobby fria feria 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 honest erli honest erli conform sulten conform sulten pressa skynde deg pressa chino dai machucar escada machucar escada e se vez importante vecte importante vecte introduzir introduzera 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 ilha lei ilha lei jelaia jelaia sulten jelaia sulten jelaia jelaia potz potz krucke potz potz krucke potz krucke traval job 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 jones bli mér jones blimae jones blimae jones blimae selva Djungel Selva Djungel Selva Djungel Selva Djungel Somente Bare Somente Bare Somente Bare Somente Bare Mentir Burro-la Mentir Burro-la Mentir Burro-la Mentir Burro-la Cozinha Shakin Cozinha Shakin Cozinha Shakin Cozinha Quацana Conhecer Vet Conhecer Vet Conhecer Vet Conhecer Vete Geleia Siltatai Geleia Siltatai Pote Croque Pote Croque Trabalho Job Trabalho Job Juntz Bli med Juntz Bli med Selve Djungel Selve Djungel Soment Bare Soment Bare Mentir Beholde Manter Borrola Cozinha Shaken Cozinha Shaken Gatinho Cotunha Gatinho Cotunha Conhecer Vete Conhecer Vete Lago Incha Lago Incha Lago Incha Lago Incha Sproque Sproque Língua Sproque Lavanderia Voskari Lavanderia Voskari Lavanderia Voskari Lavanderia Voskari Pregui Pregui Preguiçoso Lote Preguiçoso Lote Preguiçoso Lote Impostar Lona Impostar Lona Impostar Lona Impostar Lona Deixei Deixei Lò Deixei Lò Deixei Lò Dimit Gręnsa Dimit Gręnsa Dimit Gręnsa Limit Gręnsa Linje 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 Osu Lytta Osu Lytta Osu Lytta Osu Lytta Trancar Låsa Trancar Låsa Trancar Låsa Trancar Låsa Lago Inche Lago Inche Língua Språk Língua Språk Lavandria Voskeri Lavandria Voskeri Preguiçoso Låt 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 Impostar Låna Impostar Låna Deixei Lå Deixei Lå Dimit Gręnsa Dimit Gręnsa Læs LÌ 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 Lósa Dordcavesa Hodepina Dordcavesa Hodepina Dordcavesa Hodepina Dordcavesa Hodepina Helikopter 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 Helicóptero Helicóptero Abraço Quem Abraço Quem Abraço Quem Abraço Quem Ignorar Overse Ignorar Overse Ignorar Overse Ignorar Overse Dentro Insiden Dentro Insiden Dentro Insiden Dentro Insiden Interessante 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 deitar lega vida livre vida 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 liv sluitário ensom sluitário ensom sluitário ensom sluitário ensom muito mia muito mia muito mia muito mia dor de cabeça rudapina dor de cabeça rudapina helicóptero 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 kem abraço kem ignorar overshare ignorar overshare dentro dentro insiden dentro insiden interessante 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 deitar lega deitar lega vida livre vida livre sluitário sluitário ensom sluitário ensom muito mia muito mia por sorte por sorte helde por sorte helde helde por sorte helde máquina máquina machine máquina machine máquina machine machine louk gal louk gal louk Gol, louco, gol, maneira, mota, maneira, mota, maneira, mota, março, moj, março, moj, março, moj, março, moj, mercado, marqued, mercado, marqued, mercado, marqued, casar, gifte seg, casar, gifte seg, casar, gifte seg, maio, kan, maio, kan, maio, kan, maio, kan, significar, mener, significar, mener, significar, mener, significar, mener, Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Remédio Medicin Por sorte Heldig Por sorte Heldig Máquina Maschine Máquina Machine Louco Gol Louco Gol Maneira Mota Maneira Mota Março Mosh Março Mosh Mercado Market Mercado Market Casar Gifte Se Casar Gifte Se Maio Can Maio Can Significar Mener Significar Mel Mêner Remédio Medicin Remédio Medicin Mensão Mêção Növna Mêção Növna Mêção Nevna Mêção Mêção Nevna Maiu Mitten Maiu Mitten Maiu Mitten Mêntz Sin Mêntz Sin Mêntz Sin Mêntz Sin Srita Góglepav Srita Góglepav Srita Góglepav Srita Góglepav Momento Aieblek Momento Aieblek Momento Aieblek Momento Aieblek Movimento Bevegulsa Movimento Bevegulsa Movimento Bevegulsa Movimento Bevegulsa Mover Bevegulsa Mover Bevegulsa Mover Bevegulsa Mover Bevega-se. DIV MÔ Nha Spiker Nha Spiker Nha Spiker Nha Spiker Meção Nevna Meção Nevna Maio Mitten Maio Mitten Ment Sin Ment Sin Snorita Gå glip av Snorita Gå glip av Momento Øyeblik Momento Øyeblik Movimento Bevegelse Movimento Bevegelse Mover Bevege seg Mover Bevege seg Film 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 Deve Deve MÔ Deve MÔ Unha Spiker Unha Spiker A Trengae Precisar Trengae Precisar Trengae Precisar Trengae Vizinho Nervoso Nervoso Nunca Aldri Nunca Aldri Jurnal Aveis Jurnal Aveis Jurnal Aveis Jurnal Aveis Lugal Hyggelig Lugal Hyggelig Lugal Hyggelig Lugal Hyggelig Min 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 Out Out Hyggelig Out Hyggelig Out Hyggelig Out Hyggelig avis Previo Lega Marque Til Avis Previo Deb Marque Til Oceano Haube Oceano Haube Oceano. Hove. Oceano. Hove. Precisar. Trenga. Precisar. Trenga. Vizinho. Novo. Vizinho. Novo. Nervoso. 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 Nunca. Aldri. Nunca. Aldri. Jornal. A.V. Is. Jornal. A.V. Is. Legal. Hyggelig. Legal. Hyggelig. Ninguém. Ingen. Ninguém. Ingen. Out. Høylyt. Out. Høylyt. Avise prévju. Lige marke til. Avise prévju. Lige marke til. Oceano. Hove. Oceano. Hove. Ólyen. Ólyon. Olja. Ólye. 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 Moders. ormg. Moders. Endgame. Moders. Enggame. Uma vez. Engong. Partida. Camp. Partida. Camp. Partida. Camp. A medida. Mula. A medida. Mula. A medida. Mula. A medida. Mula. Milagre. Miróquil. Milagre. Miróquil. Milagre. Miróquil. Moderno. Mudana. Moderno. Modana. Moderno. Modana. Moderno. Modana. A maioria. Meste. A maioria. Meste. A maioria. Meste. A maioria. Meste. Arrumado Rede Perulhento Stojana Perulhento Stojana Perulhento Stojana Barulhento Stoiana Nada Ingenting Nada Ingenting Nada Ingenting Nada Ingenting Óleo 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 Me des Engong Me des Engong Partida Camp Partida Camp A medida Mula A medida Mula Milagre Miracle Moderno Modana Moderno Modana A maioria Meste A maioria Meste Arrumado Redê Arrumado Redê Barulhento Stoiana Barulhento Stoiana Nada Ingenting Nada Ingenting Frequentemente Ofta Frequentemente Ofta Frequentemente Ofta Sa Bare Sa Bare Sa Bare Sa Sa Bare Are they Rekke 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 Følge Ordei Rekke Følge Ordei Rekke Følge Proprio Egen Proprio Egen Proprio Egen Proprio, egen, pecaz, packe, pecaz, packe, pecaz, packe, pecaz, packe, dor, smerte, dor, smerte, dor. Smerte, dor, smerte, par, 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 palacio, schlott, palacio, schlott. Palacio, schlott, palacio, schlott. Perdão, tilie, perdão, tilie. Perdão Tilhe Perdão Tilhe País Fereldra País Fereldra País Fereldra País Fereldra Frequentemente Ofta Frequentement Ofte So Bare So Bare Are they Rekkefølge Are they Rekkefølge Proprio Egen Proprio Egen Becote Pocke Becote Pocke Dor Smerte Dor Smerte Par Bar Par Bar Palácio Palácio Schlote Palácio Schlote Perdão Tilhe Perdão Tilhe País Fereldra País Fereldra Passar Póсera Passar 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 Pósera Passar Pósera Paz Freto Paz Freto Paz Freto Paz Freto Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Foretrekker Premium Puxar Dra Aluno Eleve Aluno Eleve Aluno Eleve 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 Empurrar Tryk Empurrar Tryk Empurrar Tryk Empurrar Tryk Trimestre Fjare del Trimestre Fjare del Trimestre Fjare del Trimestre Fjare del Rapido Rask Rapido Rask Rapido Rask Rapido Rask Rask Bestands Gonske Bestands Gonske Bestands Gonske Gonske Corrida Lop Corrida Lop Corrida Lop Corrida Lop Levantar Reva Levantar Reva Levantar Reva Levantar Reva Preferir Fora Tracker Preferir Fora Tracker Prémio Prémia Prémio Puxar 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 Draw Aluno Eleve Aluno Eleve Empurrar Truque Empurrar Truque Trimestre Trimestre Fjære Del Trimestre Fjære Del Rápido Rask Rask Rápido Rask Bastante Gonske Bastante Gonske Corrida Lop Corrida Lop Levantar Reva Levantar Reva Ler Lessa Ler Lessa Ler Lessa Ler Lessa Registro Tope Registro Tope Registro Tope Registro Tope Recusar Recusar Necta Recusar Necta Recusar Necta Necta Reparar Reparere 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 Respeito Respeito Oposto Oposto Lad fare utenfor Passado Forbi Passado Forbi Passado Forbi Passado Forbi Amendoi Pianate Amendoi Pianate Amendoi Amendoi Pianate Ckasca Skrella Ckasca Skrella C skrella Scrella Descasca Scrella Ler Leça Ler Leça Registro Top Registro Top Recusar Nectar Recusar Nectar Reparar Reparere Reparar Reparere Respeito 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 Oposto Motsatte Oposto Motsatte Lado fora Utenfor Lado fora Utenfor Passado Forbi Passado Forbi Amendoi Pianet Amendoi Pianet Descasca Scrella Descasca Scrella Por favor Pianet Por favor Pianet 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 Dam Dam Lagoa Dam Agência dos Correios Poste com Tur Pianet Agência dos Correios Poste com Tur Agência dos Correios Poste com Tur Privado Privat Privatum 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 Rapidamente Rosct Rapidamente Rosct Rapidamente Rosct Rapidamente Rosct Restaurar, 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 retorne, komme tilbake, retorne, komme tilbake. Komme tilbake. Rico. Rik. Rico. Rik. Rico. Rik. Rico. Rik. Horcher. Stein. Horcher. Stein. Horcher. Stein. Horcher. Stein. Viste. Rull. Viste. Rull. Viste. Rull. Por favor. Var så snill. Por favor. Var så snill. Lagoa. Lagoa. Dome. Lagoa. Dome. Agência dos Correios. Poste con tour. Agência dos Correios. Poste con tour. Privado. Privado. Privato. 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 Rapidamente. Raskt. Rapidamente. Raskt. Restaurar, 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 retorne, komme tilbake, retorne, komme tilbake. Rico, rik, 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 rosa, stein, rosta, rull, rosta, rull, rosairo, uhøfle, rosairo. Unhøfle, rosairo, unhøfle, rosairo, unhøfle. Vela, seiler, vela, seiler, vela, seiler, vela, seiler, salgado, salt. Salgado, salt, salgado, salt, salgado, salt. Salve, lager, salve, lager, salve, lager, salve, lager. Kronogrammet, ruta. Kronogrammet, ruta. Kronogrammet, ruta. Kronogrammet, ruta. Siensia, vitenskap. Siensia, vitenskap. Ciensia, vitenskap. Ciensia, vitenskap. Kussar, arranhau, ripa. Kussar, arranhau, ripa. Cursar, arranhão, ripa Segundo Secun Segundo Secun 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 Parece Sines Parece Sines Parece Sines Pérez Sines Frase Setning Frase Setning Frase Setning Frase Setning Russeiro Öhöfle Russeiro Uhøfli Vela Seile Vela Seile Salgad Salt Salgad Salt Salve Lagre Salve Lagre Kronogram Kronogram Rute Kronogram Rute Sines Vitenskap Sines Vitenskap Cursar, arranhão, ripa S�mand Cursar, arranhão, ripa Segundo Sêkun Second Second Segundo Parece Sines Sines Parece Sines Frase Setning Frase Setning Servir Tiena Servir Tiena Servir Tiena Servir Tiena De várias Flera De várias Flera De várias Flera De várias Flera Deve Skull Deve Skull Deve Skull Deve Skull Forma Compartilhar Dela Compartilhar Dela Compartilhar Dela Compartilhar Dela Estante Hula Estante Hula Estante Hula Estante Hula Brilho China Brilho China Brilho China Brilho China Tiro Shita Tiro Shita Tiro Shita Tiro Shita Vasu Coch Vasu Coch Vasu Coch Vasu Coch Gritar Rope Gritar Rope Gritar Rope Gritar Rope Servir Tjena Servir Tjena De varje Flera De varje Flera Deve Skol Deve Skol Forma Forme Forma Forme Compartilhar Dela Compartilhar Dela Stent Stent Hula Stent Hula Brilho Shina Brilho Shina Tiro Shita Tiro Shita Vasu Coch Baixo Coch Gritar Rope Gritar Rope Suposição Vissofran Suposição Vissofran Suposição Vissofran Suposição Vissofran Tímido Tímido Chinete Tímido Chinete Tímido Chinete Tímido Silencioso Estela sailencio stila silencioso stila silencioso stila desde a syden desde a syden desde a syden desde a syden Senhor Har Senhor Har Senhor Har Senhor Har Sentar Cita Sentar Cita Sentar Cita Sentar Sita Seis tu Cheta Seis tu Cheta Seis tu Cheta Seis tu Cheta Tamanho Stolza Tamanho Stolza Tamanho Stolza Tamanho Stolza Flar Hoppa Flar Hoppa Flar Hoppa Flar Hoppa Dormir Sova Dormir Sova Dormir Sova Dormir Sova Exposição Vissofram Exposição Vissofram Tímido Genert Tímido Genert Silencioso 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 Stila Verde a Siden Verde a Siden Senhor Har Senhor Har Sentar 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 Sita Sentar Sita Seis tu Cheta Seis tu Cheta Tamanho Stolza Tamanho Stolza Stolza Hoppa Hoppa Dormir Sova Dormir Sova Sova Glott Suav Glott Suave Glott Suave Glott Espirar Niça Espirar Niça Espirar Niça Espirar Niça Assim So Assim So Assim So Assim So Solo Júr Solo Júr Solo Júr Solo Júr Ruz Uyavn Ruz Uyavn Ruz Uyavn Ruz Uyavn Saku Sec Saku Sec Saku Sec Sec Venda Solg Venda Solg Venda Solg Venda Solg Assustado Red Assustado Red Assustado Red Assustado Red Sétimo Sivna Sétimo Sivna Sétimo Sivna Sétimo Sivna Alguma coisa Noa Alguma coisa Noa Alguma coisa Noa Alguma coisa Noa Suave Glot Suave Glot Espirrar 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 Nisa Assim So Assim So Solo Júr Solo Júr Rud 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 Saco Saco Sec Saco Sec Venda Solg Venda Solg Assustado Red Assustado Red Sétimo Sivana Sétimo Sivana Alguma coisa Noa Alguma coisa Noa Algum lugar It's dead Algum lugar It's dead Algum lugar It's dead Algum lugar It's dead Em breve Snot Em breve Snot Em breve Em breve Snot Azidar Sur Azidar Sur Azidar Sur Azidar Sur Espaço Arume Espaço Arume Espaço Arume Espaço Arume Lobo 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 Dishkorzu Tola Discurso Tola Discurso Tola Discurso Tola Gastar Bruca Gastar Bruca Gastar Bruca Gastar Bruca Aranha Aranha Edercop Aranha Edercop Aranha Edercop Aranha Edercop Espalhar Sp would Espalhar Spread Espalhar Spread Spret. Espalhar. Spret. Ficar de pé. Sto. Ficar de pé. Sto. Ficar de pé. Sto. Ficar de pé. Sto. Algum lugar. Stead. Algum lugar. Stead. Em breve. Snort. Em breve. Snort. Azidar. Sur. Azidar. Sur. Espaço. Rume. Espaço. Rume. Lobo. Ulve. Discurso. Tola. Discurso. Tola. Gastar. Bruca. Aranha. Aranha. Edercop. Aranha. Edercop. Spalhar. Spret. Spalhar. Spret. Ficar de pé. Estou. Ficar de pé. Estou. Estação. Estacion. Estação. Estacion. Estação. Estação. Dê grau, skritt. Einda, fortsad. Phot shot Estranho Roar Estranho Roar Estranho Roar Estranho Roar Greve Strike Greve Strike Greve Strike Greve Strike Stupido Dum Stupido Dum Stupido Dum Stupido Dum Tal Schlieg Tal Schlieg Tal Schlieg Tal Schlieg Ensolarado Sulfield Ensolarado Sulfield Ensolarado Sulfield Ensolarado Sulfield Furnissem 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 Set Estação 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 Negrau Skrit Negrau Skrit Ainda Fortchat Ainda Fortchat Estranho Rar Estranho Rar Greve Strike Greve Strike Estúpido Dume Estúpido Dume Tal Schlic Tal Schlic Ensolarado Sulfilt Ensolarado Sulfilt Fornecem Forshining Fornecem Forshining Doss Set Doce Set Balanço Svinha Balanço Svinha Balanço Svinha Balanço Svinha Mesa Bur Bur Mesa Bur Mesa Bur Mesa Bur Leva Tô Leva Tô Leva Tô Gosto Gosto Smak Gosto Gosto Smak Gosto Smak Ensinar Lare Bort Ensinar Lare Bort Ensinar Lare Bort Ensinar Lare Bort Contar Fortella Contar Fortella Contar Fortella Contar Fortale. Do que é em teatro? Teatro. 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 Lavra-o. Teave. Lavra-o. Teave. Lavra-o. Teave. Lavra-o. Teave. Balanço. Svinha. Balanço. Svinha. Mesa. Bur. Mesa. Bur. Leva. Tô. Leva. Tô. Gosto. Gosto. Smak. Gosto. Smak. Ensinar. Lære bort. Ensinar. Lære bort. Contar. Fortelle. Contar. Fortelle. Trivel. Trivel. Fryktelig. Trivel. Flyktelig. Du que? Én. Du que? Én. Teatro. 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 Teater. Teatro. Ladra-o. Teave. Ladra-o. Teave. Pensar. Cinesaute. Pensar. Cinesaute. Pensar. Cinesaute. Neçote isto, data, isto, data, isto, data. Apesar, selome, através, e a nome, 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 dor de estômago, mogacnipe, lançar, costa, lançar, costa, Lançar, costa, lançar, costa, gravata, slips, gravata, slips, gravata, slips, gravata, slips, Muito pequeno. Líquem. Cansado. Tret. Cansado. Tret. Cansado. Tret. Cansado. Tret. Juntos. Somen. Juntos. Somen. Juntos. Somen. Juntos. Somen. Pensar. Cinesote. Pensar. Cinesote. Isto. Data. Isto. Data. Apesar. Selome. Apesar. Selome. Através. E a nome. Através. E a nome. Dor de estômago. Mogacneip. Dor de estômago. Mogacneip. Lançar. Costa. Lançar. Costa. Gravata. Schlips. Gravata. Schlips. Muito pequeno. Muito pequeno. Liten. Cansado. Tret. Cansado. Tret. Juntos. Samen. Juntos. Samen. Sujeito. Emna. Sujeito. Emna. Sujeito. Emna. Varres. Faia. Varres. Faia. Varres. Faia Varres Faia Lágrima Riva Lágrima Riva Lágrima Riva Lágrima Riva Estes Dessa Estes Dessa Estes Dessa Estes Dessa Também Osso Também Osso Também Osso Também Osso Tor Tur Tor 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 Cida B Cida B Cida B Cida B Tradicional 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 Viagem, raça, tesouro, escote, tesouro, escote, tesouro, escote, tesouro, escote, tesouro, escote, sujeito, emna, sujeito, emna, varrer, faia, varrer, faia, lágrima, riva, lágrima, riva, hertz, desa, hertz, desa, também, ou só, também, ou só, tor, tur, tor, tur, cidade, bi, cidade, bi, tradicional, 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 viagem, raça, viagem, raça, tesouro, escote, tesouro, escote, problema, trouble, problema, trouble, problema, trouble, problema, trouble, confiar em, tillit, confiar em, tillit, confiar em, confiar em, tillit, duas vezes, tu o ganhe, duas vezes, tu o ganhe, duas vezes, tu o ganhe, guarda-chuva, parapli, guarda-chuva, parapli, guarda-chuva, parapli, compreendo, förstor, compreendo, förstor, compreendo, förstor, compreendo, förstor, universidade, 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 Urolig Util Nyttig Util Nyttig Util Nyttig Util Nyttig Valioso Verdifull Valioso Verdifull Valioso Verdifull Valioso Verdifull Vários Divacha Vários Divacha Vários Divacha Vários Divacha Problema Trouble Problema Trouble Confiar Em Tyttel Confiar Em Tyttel Duas Vezes Tu Ganger Duas Vezes Tu Ganger Guarda-chuva Parapli Guarda-chuva Parapli Compreende Compreende Forstå Compreende Forstå Universidade Universitet Universidade Universitet Chateado Urolig Chateado Urolig Util Nyttel 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 Valioso Verdifull Valioso Verdifull Varios Diversa Varios Diversa Grand Enorme Grande Enorme Grande Enorme Grande Enorme Basta Dentes Tangrem Basta Dentes Tangrem Basta Dentes Tangrem Basta Dentes Tangrem Visão Utsicht Visão Utsicht Visão Utsicht Visão Utsicht Adaia, Lansby, Adaia, Lansby, Adaia, Lansby, Adaia, Lansby, Spirar, Venta, Spirar, Venta, Spirar, Venta, Spirar, Vente Beri Veg Beri Veg Beri Veg Beri Veg Quer Vil Quer Vil Quer Vil Quer Vil Nós Vi Nós Vi Nós Nós Vi Viste Robo Viste Robo Viste Robo Viste Robo Que Vá Que Vá Que Vá Que Vá Grande Enorme Grande Enorme Pasta Vente Tanncreme Pasta Vente Tanncreme Visão Utsigt Utsigt Visão Utsigt Adeie Landsby Adeie Landsby Spirer Vente Spirer Vente Pé Ver Péria Ver 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 Ex Ver Ver Per Ir Vi, nós, vi, veste, roupa, veste, roupa, que, vá, que, vá, onze, vôr, onze, vôr. Ons, vôr, ons, vôr, qual, hvilken, qual, hvilken, qual, hvilken, porquê, hvorfor, porquê, 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 os, vôr, vôr, vô. Sem, uten, meravilha, lurepô, meravilha, lurepô, meravilha, lurepô, meravilha, lurepô. Meravilha, lurepô, trabalhos, arbainde, trabalhos, arbainde, trabalhos, arbainde, fio, gorn, fio, gorn, fio. Gorn Fio Gorn Jovem Ung Jovem Ung Jovem Ung Jovem Ung Dor de dente Tanwerk Dor de dente Tanwerk Dor de dente Tanwerk Dor de dente Tanwerk On Vår On Vår Kval Hvilken Kval Hvilken Por qué Hvorfor Por qué Hvorfor Vai Vil Vai Vil Sei Uten Sem Uten Maravilha Luripo Maravilha Luripo Trabalhos Arbeind Trabalhos Arbeind Fio Gorn Fio Gorn Gorn Jovem Ung Jovem Ung Dor de dente Tanwerk Dor de dente Tanwerk T D T O T T T T T T